Agora é minha vez Você vai ter que me escutar Me encheu o seu sorriso de merda Sua volta não me fez parar Hoje eu sei onde quero estar Seu amor não vai me comprar Hoje eu sei que não quero mudar Não vou mudar Agora é minha vez Vou me libertar Agora é minha vez O espreito que eu só esqueço Agora é minha vez Vou me libertar Agora é minha vez Diz pra mim que eu sou ninguém E tanto faz Sentimento não escapa E tanto faz Viver assim vou Não posso acreditar em mim E eu vou viver E eu vou viver E eu vou andando nos meus sonhos E até chegar Eu vou por você E eu vou viver Não Agora é minha vez Sou me libertar Não Agora é minha vez Diz pra mim que eu sou ninguém Agora é minha bênção Minha liberdade Agora é minha bênção Diz lá em que eu sou ninguém 1, 2, 3, 4 Posso acreditar Que meu mundo será melhor Gritar E acreditar E acreditar Que vai ser bem melhor assim Sem você aqui Agora é minha bênção Minha liberdade Agora é minha bênção Diz lá em que eu sou ninguém Agora é minha bênção Minha liberdade Agora é minha bênção Minha liberdade